A opa meus manos, antes de tudo deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante, tamo junto. Fala meu povo, beleza mano, o Lan aqui mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui mano, vou tá trazendo mais uma música do Rodrigozinho mano, Shensalmen. Eu acho que eu comecei com a errada mano, acho que eu comecei com a continuação de uma música, que tipo, essa daqui era a primeira, tá ligado? Eu sou meio, tá ligado? Era só eu ter procurado... Enfim mano, vamos ver agora literalmente conhecendo de novo o Shensalmen, porque a do Aki não deu pra entender nada mano. Aki, Aki, Aki. Vamos ver mano, essa é legit Shensalmen, agora vai, agora vai, bora. O futuro é pica, moleque. O futuro é pica, realmente. Seis minutos, nossa. Ih, F5. O que que é poxita meu mano? Por que meu bom? Ah tá. Dívida é foda amigão. Simples, perfeito. Simples. Quem não? Mas qual que é o lance do motosserra mano? Usando meu cachorro que é metade motosserra. Como é que esse cachorro surgiu? Onde ele achou esse cachorro? What? Tá bom. A história é extrema, mano. Caralho. Somos de iguais. Ele é vilão então? Shensal é anti-herói então. Shensal, man. Nussa. Mas tem o medo é o que mantenho. Nussa. Mas tem o medo é o que mantenho. Ah tá. Justo, justo. Ah, poxita é o cachorro motosserra. Hum, conheça no velório. E cura-te se tome do meu sangue. Serei o seu amigo. Não me abandone como já fizeram. Mas. Bixi. Contrato realizado. Caçadores de demônio. Já conseram com o apagado. Contrato realizado. Ele fez um contrato com o cachorro? Então o cachorro motosserra é um demônio. Não pode perder o cachorro não, amigão. A hora de esforçar, mano. O chefe tava estranho. O silêncio só pesava. O demônio era Yakuza? Demônio zumbi? Que? Caralho. Isso ficou muito bom, mano. Isso é chiclete. Posso só bater o dia, mas tenho medo aqui. O louco. Estranho. Tá bom. O cachorro deu o coração. O cachorro deu o coração. Então ele passou os poderes pra ele. Então acho que o cachorro viu que ele tava numa situação muito fodida. Deu os poderes pra ele. E aí agora ele tem uma cordinha no peito que ele puxa e vira esse trollho aqui, mano. Esquisito. Esquisito, mas muito interessante. Shen Salman, igual a Protege o seu pescoço. garoto caçador de demônio como eu. E... Essa vai ser a waifu do Protege. Que eu nem tava morrendo. Ela me sussurrou. Eu te mato aqui, você vira meu cachorro. Que não. Caralho. Me respondeu que eu teria doido dia. Pão congelé é esse pau. Vai. Pode ir, meu querido. Vai, vai, vai. Confia. Quem não, mano? Pão congelé é cafezinho. Cafezinho. Então foi assim que ele virou Shen Salman, mano. Muito pica. Muito pica. Shen Salman. Por quem? Mas teu medo é o que mantenho. Shen Salman, esses meninos por quê? Shen Salman, esses meninos por quê? Deve ser Shen Salman, esses meninos por quê? Eu posso usar teu medo. Tava teu dia, mas teu medo. Muito foda. Caboli? Não. Ué. Ele perdeu o coração depois que goou os poderes? Ou será que ele vendeu? São como sonhos, algo raso, tipo o que nós somos. São meus amigos, o que vocês chamam de Deus. Foda que não menciono nenhuma vez o aqui. Então não deve ser relacionado com isso. Deve ser história separada. Eu não me controla. Sou sua espada, sua serra. Por que não pistola? O que você quiser eu faço. Eu já não tenho medo. Qualquer coisa é um degrau. Pra quem debaixo eu ver eu venho conhecer. Contratos à parte eu amei. Contratos à parte. Eu amei. Nossa. Amei. Nossa, que bom que eu ouvi essa parte, velho. Contratos à parte. O da hora é que é só spoiler no fundo, mano. Nem reparo. Só foca na legenda. Porque no fundo é só explosão de spoiler. Tá maldito como o Shinsomei. Tá maldito como o Shinsomei. Muito bom, velho. Tá maldito como o Shinsomei. Rodrigozinho incrível, né, mano? Não tem como. Ih, ele lançou um vídeo juntando as duas músicas. Será que tem alguma coisa diferente? Muito bom, mano. Muito bom. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que vocês podem me ajudar bastante. Tamo junto. E até a próxima, mano. O futuro é pica.